Oi, chicasinhas! Oi, gente! Oi, pessoal! Oi, galera! Hoje nós vamos na Festa Junina! E vocês vão acompanhar tudinho com a gente, hein? Vai ter dança, vai ter comida, vai ter fogueira, vai ter animaizinhos, que é uma fazendinha, pessoal, que tem uma acompanhinha aí. E já vão deixando muito like, gente! Vamos lá! Vamos lá! E olha só o look das meninas! Ó, Dodora, combinando com a mana Isa! Mas, gente, isso aí não é roupa de festa junina! Mas calma, pessoal, calma! É porque a gente vai passar o dia nesse Hotel Fazenda. Então, elas vão com uma roupinha confortável e daqui a pouco vocês vão descobrir qual que é a roupinha de festa junina delas, né, gente? Sim! Tá bom! E acabamos de chegar aqui na Fazenda da Festa Junina e eu vou mostrar pra vocês o look da Isa Dora! Olha só o look da minha caipirinha, gente! Tá maravilhosa, Dora! Tá linda demais, gente! Olha que fobura! Ó! E como tá calor, hoje ela veio de sandália, né? Mas depois ela trouxe... Sem meia! Sem meia! Mas se tiver frio, coloca meia bota! E depois tem outros looks que ela trouxe de boiadeira, né, Dora? Sim! Daqui a pouco a gente vê! E agora vamos esperar que a mana tá se vestindo pra ver o look dela! Vocês já estão ouvindo a música, gente! Eu e a Dodora resolvemos vir na frente porque ela tava bem calor e, ó, daqui a pouco... Isa e Dé aparecem por aqui pra vocês verem o look também, né, gente? Mas eu e a Dodora estamos chegando aqui, ó, e já deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho de como é que... O que foi, Dora? Olha ali! O que que tem ali? Ali mais, ó! Ali mais? O que que você quer mostrar pra eles? Olha ali! Aqui! Gente, ela quer mostrar... Olha! Chegou a Antonella, gente! Deixa eu mostrar pra vocês! Olha só que linda a Antonella! Dá uma voltinha, Donela! E vocês estão combinando? Deixa eu colocar a Dora do teu lado! Quem chegou? Oi, Renata! Tudo bem? Olha só que princesas da Disney maravilhosas! Princesas caipiras, né? É! Olha que fofa! Vocês vão dançar! Já estão indo, gente! Já estão indo dançar! Ó, Antonella e a Isadora vão ficar brincando e deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, que tem vaca, tem tucano, tem até a Branca de Neve e os Sete Anões! E aqui é só um pedacinho da fazenda, gente! Porque pra lá tem mais coisa! Depois a gente vai vendo tudo! E olha quem chegou aqui! Se não é a Isabela Caipirinha! Que linda que você tá, filha! Olha! É uma caipirinha nenhuma! E ó aqui, ó! Ela ainda não tinha dado oi pra Antonella! Antonella tá aqui com a Isadorinha! E a Issa acabou de chegar, né, Issa? Gostou do teu look? Gostei! Fiquei sabendo que vai ter prêmio, brinde... Pra quem tá caracterizado, hein? Uau! Ai, que coisa boa, né? E ó, e o Dé também tá, gente! Olha isso! Eu sou a menos caipira daqui, né, ó! Que eu tô de... Mostra, Issa! Eu tô sem shorts, mas eu tenho uma trancinha, gente! E ela tá com a minha bolsa! E tô com a bolsa da Issa! Vamos lá comer, que eu tô com fome, gente! Tô sabendo que tá rolando um almoço ali, ó! Gostoso! Tô cagado de fome! E olha só quem chegou aqui! Não, Gabriel! Você tá demais! Olha que lindo! Deixa eu ver esse bigode! Olha o bigodão! E o cabelo! A mãe que vem... Olha esse cabelo de lambido da vaca! A Gê aqui, ó! A Gê tá igual eu, assim, né? Não é bem caipira, diferente! Agora, olha! Laurinha, você tá maravilhosa! A Laura não adora, gente! E combinando com a Helena! Olha ali, Helena! A Helena tá presa ali na bolsa! Peraí, deixa eu livrar a Helena aqui! Olha essa trança! Oi, Helena! Gente, olha os seus cabelos! Essa mãe é prendada, hein? Ô, Gê! Você tem que passar lá em casa antes, né? Porque o cabelo das minhas tá meio solto! Adorei! Vamos lá comer, gente! Bora, bora! Bora almoçar! E olha quem tá aqui também, se não é a Bela! Bela, deixa eu mostrar essa maquiagem aqui, ó! Olha só, gente, o olhinho dela! Tem bandeirinha! Eu adorei! Olha essas meninas tão tudo combinando! E a Sarinha também tá aqui! Oi, Sara! Você tá linda! Deixa eu ver! Ó, ó! Gente! Tá todo mundo arrasando aqui! Até a Paty, gente! Olha ali, combinando com a Sara! Combinando com a filha, né, Paty? Adorei! Pessoal, e Dodora aqui, ó! Tá comendo um pirulitinho, né? A gente já tirou um pouco o vestido, que hoje tá muito quente, né, Dodora? E a Dodora tava com muito calor! Daí colocou essa roupa que tava mais fresquinha, né? E olha, gente, que legal aqui, ó! Tem a fogueira, tem o parquinho, tem a... Ó o Gabriel ali! Oi, Gabriel! É muito legal, gente, ó! Graminha! Ali tem uma fazendinha Kids, ó! Vocês conseguem ver ali? Com vários animaizinhos de brinquedo ali, ó! Aqui é bem aconchegante, gente! Ó a Isa lá, ó, gente! Dá um oi, Isa! Olha lá! Tá vendo? A Isa ainda tá caracterizada de caipirinha ainda! Eu vou ir me trocar daqui a pouco! Você vai lá se trocar? Tá muito calor com essa roupinha, né? Mas ela é linda, hein, filha? Ficou um arraso! Parabéns, hein? E Dodora tá aqui, comendo seu pirulitinho! Tinha lá na mesa os pirulitinhos assim! E agora a Isadora tá junto com a amiguinha Antonella aqui! E a gente vai dar comidinha pros bichinhos, hein? Vem, Dodora! Olha as galinhas aqui, gente! Vem cá, vem! Vem cá! Vem pelo ladinho aqui, ó! A galinha tem pantufa! Vem cá, Dodora! Vem cá, Dodorinha aqui, ó, com o papai! Olha só, gente! Ó, quer milinho? Ó, pega milinho! Pega! Joga lá pras galinhas! Joga lá, Dodora! Gabriel! E olha as galinhas aqui, grandonas, gente! Ó, ó, a Dodora jogou, ó! E eles tão vindo pegar aqui, Dodora! Aí, viu só? Tá bem pertinho da Dodora! Olha só! Quer mais milinho? Ó, Dodora, pega mais milho aqui pra jogar um pouquinho! Ó, pega milhinhos! Pega mais, pega mais! Aí, ó! Vai lá! Joga lá pras galinhas! Olha lá, gente! É uma perda! Joga, joga! Olha como é que ela está! Ó! Aqui, ó! Alimentando, pessoal! As galinhas estão tudo ficando, ó, gordinhas! Ó, e tem umas bem gordinhas já aqui, hein? E aí, Bela, alimentou também? A Bela está aqui, ó, marcando presença! E agora a gente vai dar comida para as ovelhas, mas olha quem está aqui, gente! Tem um bode aqui! Ele está com fome, gente! Ó, as ovelhinhas! Olha os barulhos que elas fazem, Dodora! Né! Ó! Né! Como é que faz as ovelhas, Dodora? Viu que legal, gente? Tem uma lata! Vamos lá ver as elas! Não, mas não dá para isso aqui, eu não compro! Né! Vamos lá, ó, ó! Elas estão indo para o lado da comida, gente, ó! Ó aqui, uma aqui, ó! Ó! Você gostou da ovelhinha? Sim! Elas fazem um barulhinho engraçado, né? Uhum! Ó, agora nós vamos entrar lá, ó! E elas estão tudo empolgadas, gente! Acho que elas estão com fome, né? O bode também está com fome! Tem que estar com fome? O bode! O bode também está com fome, né? Ó, vamos subir aqui, gente! O pessoal está subindo aqui, ó! Para ir lá nas ovelhinhas, hein? A Isa está aqui na frente! Opa! Ai! Vamos lá! Ó! Ó os bodezinhos lá! Olha o tamanho! Tem uns pequenininhos, filha! Vem da mão! Dá mão! Ó! Deixa o papai passar por aqui! Volta lá, filhota! Olha aqui, ó! Olha o tamanho desse, Dodora! Ó! Olha aqui, gente! Todos os bodes e as ovelhinhas aqui, ó! Olha, gente! Que legal! Ó! Está falando ali, ó! Olha, Dodora! Que bonitinha! Ovelha, Sarah! Quer passar a mão nelas? Ó! Ó! Olha só! Olha só! Eles estão comendo tudo aqui! Olha que legal, pessoal! Ó! Vem aqui, ó! Vai dar comidinha aqui, ó! Vamos fazer assim com a moça! Vamos dar comida? O papai vai pegar um pouco... O papai vai pegar um pouco de comida aqui, ó! Deixa eu pegar um pouquinho! Ó, filha! Fecha o portão! Peguei um pouco de comida, gente! E vou tentar dar para elas! Vou tentar dar para o filhotinho lá, gente! Olha o filhotinho ali! Pessoal, eu estou com a Dodora no colo aqui! Ó! Ó a comidinha! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! E estão fugindo de mim, gente! Aqui, ó! Comidinha! Comidinha! Ó! E elas estão com medo, né? Coloca no chão, filha! A Isadora está falando para pôr no chão que elas veem! Mas, ó! Elas não estão querendo comer na minha mão, não! Olha elas correndo, que bonitinhas! E olha aqui o carneirão! Está morrendo de fome esse aqui! Esse aqui não foge! Pode aqui, ó! Deixa eu te contar! Ele é muito insomeado! Só come lá! Ó! Mandando ver aqui, ó! Ele não come na mão da gente! Ó! 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 Olha, gente! Olha aqui! Meu Deus! Esse aqui é um modo de fit! É? Esse aqui está falando seco de soleio e tudo! Viu só? É! Esse aí é... Olha! Ele come pra caramba, gente! Esse não foge igual as ovelhinhas, não! Esse aqui curtiu, hein! Ó! Aqui, ó! A Bruna está tentando... Ó! 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 Ele come na mão, não! É difícil! O bode é difícil! Só no balde! Quer segurar o balde? Aqui na mão tem pouco! Deixa eu tentar segurar aqui, gente! Ó! Vou tentar segurar o balde, ó! Ó! Olha! Ó! Ó! Eles são fortes, gente! Deixa eu deixar alto aqui, ó! Aqui, ó! Ele quer que é baixo! E o Dodora? Ó o chifrão dele! Eu quero! Pronto! Eu quero mais! Ó! Quer segurar o balde aqui, Renan? Eles, claro, descem aqui, ó! É! Esse aí, ó! Dá uma erguida aí! Ó! Comendo no balde aqui, ó! 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 Eles pulam! Ele fica de pé, ó! Se você erguer um pouco o balde, ó! Quem? Ó! Ele pula pra pegar, ó! Ó! Olha, gente! Que legal! Ó! De pezão! Aí sim, hein! Ó! Esse sim, hein! Ora! E agora, gente, a gente tá entrando num lugar aqui! Que bicho que tem aqui, gente? No galinheiro ou no pateiro? Meu Deus, ó! Tem uns patinhos! Uns patinhos ali, pessoal! Mas eu tô ouvindo um outro bichinho! E adivinha que bicho faz barulho! Um barulho? Eu acho que é um porco! Olha! Olha! O tamanho do porcão, gente! Meu Deus, gente! Olha o tamanho do porco! Olha a Peppa Pig, filha! Olha a Peppa Pig, Dudora! Olha como é que ela é de verdade! Olha! Sim, a Peppa Pig, então deixa! Olha que porcão, gente! Olha o tamanho! Aqui é cheiro de porco! Meu Deus! E aqui tem um outro porco, ó! Gente! Eles são gigantes! Você quer ver o porco? Então, deixa eu pegar você aqui, ó! Vem cá, vem cá no colo do tio! Mostra o porco pra Bela! Olha o tamanho do porco! Gostou? Da Peppa Pig? É diferente da Peppa Pig, né? É a Peppa Pig e o George! Olha aqui! Oi, George! Tá vendo? Oi, Luca! Cadê o porco? O Luca fugiu! Fugiu! E não! Agora começa a hora da brincadeira! Passou o repelete! Isso é importante! Você que não passou! Comando alto! Comando barriga! Comando pompom! Comando orelha! Alto! Tá falando muito bom! Tá falando muito bem! Comando alto! Baixo! Ah, essa foi bem, hein? Comando baixo! Comando coelhinho! Olha o coelhinho! Comando orelhas! Bochecha! E a mãe botou a mão na boiceia! Comando alto! Comando baixo! Comando barriga! Alto! Tem que falar comando! Comando alto! Comando avião! Comando o pé! Comando o pé! Ai, minhas costas! Cadê o pé? Comando barriga! Comando nuca! Quem tem a nuca na testa, perdeu! A nuca é aqui! Chegou a hora do desfile, gente! E agora, rapazão, tio Rafael! Fala, tio Rafael! E agora, bem-vindo mais uma princesa! Como é o nome da princesa? Palmas para a Laura! Aê! Quem vai vir lá? Helena! Gabriel! Gabriel! Volta lá, Gabriel! Vai lá, volta! Volta, Gabriel! Volta lá! É com a galera, eu acho que é ótimo! É! E agora, com vocês, Gabriel! Vai lá! Uuuuh! Agora vem a... Jéssica! Jéssica! Vai lá! Caçaria! E quem? Agora a Sara! Volta, Sara! Volta! Volta, Sara! A Sara é amiga do menino, né? Vai lá! É, tudo isso pra... A Sara! Agora é com vocês! Sarinha! Vai lá, Sarinha! Uhul! Quem vai vir lá agora? Isadora! Isadora! Vai lá, Doutora! Linda! Uhul! Agora vai vir quem lá? Cecília! Alô, Cecília! Vai lá! Muito bem! Quem vem agora? A Antoela! Isso! A Antoela! Faz uma dívida, dívida, dívida! Dívida! Agora vai vir quem lá? A Bela! A Bela! A Bela! E olha a Dodora aqui brincando Com o seu brinquedo novo de fazer bolha Sacode Olha quanta bolha Aí Dodora Deixa a mamãe colocar mais aqui Coloca aí Calibra Olha quanta bolha Como é que é Aí A Isa está no cubo aqui gente E ela está conseguindo Conseguindo Olha só Vai lá que você é bom nesse Vai lá Olha lá Pelo menos um Vai Olha lá Olha lá Muito bem E olha O pessoal dançando a musiquinha aqui Dançando e fazendo bolinha de sabão Pessoal Pessoal e está chegando no café da tarde E olha só gente Quanta coisa gostosa que está chegando aqui hein Nós estamos ansiosos para esperar dar o horário para poder vir atacar Olha esse bolo Olha esse aqui de banana eu acho Olha Molhadinho ali Delícia hein E olha as meninas aqui O que vocês estão brincando gente A mana não quer deixar eu fazer assim Não quer deixar a mana Você quer que ela suje tudo isso aqui que está bom É perigoso né E você tem que fazer lá fora né Dodora Ah é perigoso né Deixa a mana ajudar que a mana sabe Tudo É lá fora pode né Mas aqui dentro agora não né Daqui a pouco vai começar a liberar os bolinhos Bem gostoso gente Vocês estão com fome Aham daqui a pouco você faz tá bom Isadora e Sarinha estão indo brincar O que você está dando tchau aí Para a mana Para a mana Olha o Gabriel aí também Está surgindo de suco aí Está surgindo de suco Olha a Sarinha Olha a turma está reunida aqui Olha lá Dá tchau para a mana A mana está chamando lá Vocês conseguem ver a Isa lá gente Ela está lá Dando tchau Enquanto isso Criançada está aqui hein Brincando Qual a música que vocês querem dançar gente A baleia É a Da sereia Olha Tibunchu Tibunchu Ó Ó quem chegou também Antonella na brincadeira Agora a turma está reunindo os quatro aqui hein Olha só que legal Aonde você vai Dodora Vai lá Vai lá Vai lá E a Dodora está indo bem alto aqui gente Olha só que legal Olha só a felicidade dela Olha só a felicidade dela Está gostando Dodora Está com as amiguinhas aqui ó Curtindo hein Bem alto Bem alto Bem alto né A Dodora é destemida Ela não tem medo não Ela quer o mais alto possível né filha Mas está se segurando bem aí Ela se segura bem gente ó E ela não tem medo Ela quer igual as amigas Olha a Helena Que já tem oito anos E a amiguinha aqui tem quantos anos? Sete Sete anos E a Dodora com dois Que é na mesma altura Na mesma altura né Dodora Sim Ih está abaixando a velocidade dela ó A carinha dela Vamos acender a fogueira agora Está todo mundo esperando aqui ó Na escuridão Gravando as luzes E vamos acender gente Olha lá Ah ele está acendendo lá em cima ó Olha lá o foguinho gente Está vendo a fogueira Dodora? Por enquanto está pequenininho lá em cima Está pequenininho lá ó Mas daqui a pouco vai acender tudo Olha o tamanho maior do que o papai Olha aqui olha aqui Grava papai Olha aqui o tamanho Olha o tamanho gente Eu estou bem pertinho Mas olha lá atrás É enorme É enorme pessoal E ó Dá dois papai Olha lá ó Começou a pegar lá o foguinho ó Será que dá para assar Marshmallow? Será? Mas como né Vira aqui para a luz Vira aqui para a luz Para o pessoal me ver Será que dá para assar Marshmallow gente? Tem que pegar uma vara De pescar É Vai Marshmallow Acho que sim né Ou esperar descer ali né É Dá para a gente ficar aqui Até de madrugada Até as três horas da manhã É Mas acho que agora Já está esquentando ó Olha lá gente Olha lá ó Eu vou pular Eu vou pular a fogueira Olha o tamanho da fogueira Vou pular Não consegue É muito alto Vai colocar um álcoolzinho ali Para ver se pega mais rápido o fogo gente E se ficar esperando essa fogueira descer tudo aqui A gente vai embora só amanhã pessoal Olha 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 que ele vai conseguir jogar um óleozinho ali Olha bem como é coisa Será que vai acender essa fogueira? Estão falando para jogar um óleo de cozinha Eu acho que eu já vi uma dica de churrasco Que vai óleo de cozinha Eu acho Mas ó Nunca faço isso em casa hein Que é muito perigoso mexer com fogo né Dora? Fogo não pode mexer que queima né? É perigoso né? Ó gente Vamos ver lá ó Olha onde que ele está gente Subiu lá ó Que perigo hein? Ó Está ajeitando lá gente Ó Está passando ali um óleozinho E não vai alcançar Vai ter que subir também ó Pegou Ali ó Vai jogar Vai jogar E agora hein? Aí ó lá ó Soltou ali É É É eu acho que essa é a fogueira então gente Ó gente Vocês querem que a fogueira melhore? Deixa like embaixo agora Deixa like gente E quando vocês olharem ó Ó Vai deixando like 5 4 3 2 Tá saindo fogo Dodora Tá saindo fogo Dodora Acendeu a fogueira de São João pessoal Olha lá gente Olha o que é a fogueira de respeito Olha só Olha só Não é que deu certo a fogueira Olha que fogo alto gente Aí sim hein Olha gente Olha só Que fogueirona Olha que legal Olha só gente A Dodora tá encantada Dodora Você achou legal? Foi legal? Gostou né? Olha só Aí finalizar aqui o dia de festa junina com uma fogueira né? E esse foi o vídeo da festa junina aqui gente Olha a fogueirona aqui que legal pessoal Olha o tamanho da fogueira gente Gostou Dora? Muito legal Ó a Dodora não para de olhar pra fogueira gente Tá grande a fogueira não Olha o tamanho Eu tô sentindo calor aqui no meu pescoço gente Tá esquentando aqui minhas costas né? Então foi isso Espero que vocês tenham gostado do nosso dia Deixado o like aí embaixo Muito like Se inscrevam se vocês não foram inscritos E compartilhem com os amigos Um beijão E um feliz São João pra vocês Mua Tchau 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 Tchau